É tão delicioso que eu cozinho quase todos os dias! Receita incrível de frango e batata! Vou começar a nossa receita cortando uma cebola na metade e depois em rodelas finas. Me conta como você faz frango na sua casa? Adoraria conhecer a sua receita! Em uma forma eu vou adicionar azeite e a cebola. Agora eu vou cortar três batatas em rodelas. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste pra eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai pra Maria Doralice de Capinópolis, Minas Gerais. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Eu vou passar as batatas pra forma. Em seguida adicionar sal a gosto, pimenta do reino a gosto e azeite a gosto. Aqui eu tenho três peitos de frango. Eu vou cortar em pedaços médios, assim, dessa forma. Gente, essa receita é incrivelmente deliciosa. Você vai se surpreender. Faça em casa e depois volta aqui pra me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou temperar o nosso frango com sal a gosto, pimenta do reino a gosto, páprica a gosto e vou espalhar para os temperos agregarem ao frango. Fique até o final desse vídeo. Você vai se impressionar com o resultado e vai querer aí fazer com frequência na sua casa. Agora eu vou passar o frango pra forma, por cima das batatas. Em uma tigela eu vou adicionar dois ovos, 200 ml de creme de leite, sal a gosto, uma colher de chá de curry, salsa desidratada e vou misturar muito bem esses ingredientes. Essa mistura que estamos preparando vai dar um sabor a mais na nossa receita. Fica uma combinação perfeita com os outros ingredientes. Por fim, eu vou despejar essa mistura por cima do frango. Depois vou cobrir com papel alumínio e levar ao forno a 200 graus por 40 minutos. Enquanto isso eu vou cortar um tomate em rodelas. Também vou ralar 120 gramas de queijo mussarela. E esses são os últimos ingredientes que vamos usar. Vai dar um toque especial na nossa receita. Vou retirar o frango do forno, adicionar a mussarela que ralamos e em seguida as rodelas de tomate. Vou adicionar sal a gosto por cima e levar pra assar por mais 10 minutos. E a nossa receita está pronta! Eu vou adicionar salsinha por cima de tudo, é opcional, e olha só a delícia que ficou! Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!